Agora são 18 horas e 34 minutos em Manaus, um carro bateu em um poste de energia elétrica na rede de alta tensão em Manacapuru. Quatro pessoas estavam dentro e tiveram ferimentos graves. Parte da cidade ficou sem energia elétrica. O motorista teria perdido o controle da direção e foi parar do outro lado da pista atingindo o poste. Todos foram internados. E o estudante foi preso suspeito de furtar celulares dos professores da escola onde ele estudou. O crime aconteceu às 7 horas da manhã. Rafael da Silva Oliveira conseguiu entrar na escola porque era ex-aluno e foi direto para a sala dos professores. Ele levou os celulares e um relógio. Ele adentrou a escola municipal Plínio Coelho com a intenção de realizar um roubo. Esse roubo foi feito junto à sala dos professores. As vítimas são professores. São três professores, dos quais foram levados três celulares e um relógio. O diretor do colégio já havia denunciado algumas ações suspeitas do jovem. Para a polícia, o crime foi cometido por vingança. O autor, em seu depoimento, ele afirma que realizou o roubo por uma retaliação ao diretor da escola, tendo em vista que ele é ex-aluno da escola e o diretor, toda vez que o via próximo à escola, já sabendo dos maus antecedentes dele, sempre o denunciava para a polícia. A escola não tem vigia, mas as câmeras de segurança registraram toda a ação de Rafael. A direção do colégio acionou a polícia, que logo conseguiu prender o assaltante. Rafael foi preso na casa dele, que fica perto da escola. Agora vai responder por roubo majorado. E um jovem foi morto com mais de 50 facadas no coroado Zona Leste da capital. Segundo a polícia, ele devia 500 reais aos traficantes da área. Priscila Mello tem as informações, Priscila. Ele foi morto com 54 facadas e pauladas. Ítalo Correia da Silva era de São Gabriel da Cachoeira e, segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele estaria devendo 500 reais para um traficante. Segundo a namorada da vítima, ele estaria em Manaus há uma semana e estava jurado de morte e que ele era usuário de drogas. De acordo com as testemunhas, no momento do crime, Ítalo estava conversando com 10 amigos na frente da casa dele, no coroado, quando ele foi atacado por esses homens. Ele ainda tentou correr, mas ele foi atingido a pauladas e o esfaquearam. Segundo os familiares, ele estava na capital para ajudar o pai em um restaurante. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E a polícia prendeu hoje 29 tabletes de drogas entre cocaína e maconha que vinham de Tabatinga. Segundo a polícia, as drogas foram encontradas em um barco no porto da Manaus Moderna, em três malas que vinham de Tabatinga. A ação do grupo era investigada havia dois meses. Eles vêm fracionando essa droga, descendo de 10 e 10 quilos, 20 e 20 quilos, 30 e 30 quilos. E tivemos a informação hoje de que eles desceriam com essa droga aqui para Manaus, na embarcação Monte Sinai 2. E ainda de acordo com as investigações, as drogas são da Colômbia. Cerca de 10 pessoas, entre brasileiros e colombianos, estão envolvidas nesse esquema. A polícia militar, que faz a segurança no porto, disse que a maior dificuldade no combate a esse tipo de crime é na fiscalização dos barcos menores. No momento em que a embarcação chega, outras embarcações menores chegam, que já é uma rotina do porto para descer passageiros. Então, o que dificulta muito o trabalho da polícia. As drogas foram avaliadas em 20 mil reais. A polícia procura agora pelos envolvidos no caso. Agora o esporte, porque já estão em Manaus as jogadoras do São Caetano e do Praia Clube, que disputam a Superliga de Vôlei. Manaus recebe a competição pela primeira vez e a partida está marcada para sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira. O São Caetano foi o primeiro a chegar, às duas da tarde. O Praia Clube desembarcou um pouquinho atrasado do previsto, às três horas e vinte e quatro minutos, no saguão do aeroporto, torcida tímida. Conheço as meninas que jogam lá, né? Sei posição, sei o nome delas e a gente quer tirar uma foto com elas também. As duas equipes se enfrentam na sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira. Partida válida pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei. As meninas do São Caetano ainda não pontuaram e vão tentar se recuperar. Já o Praia Clube pretende se manter invicto, já que eles vêm de duas vitórias no campeonato. A gente sabe que a nossa briga na tabela é para as equipes da quinta colocação para baixo, então nós vamos buscar isso. A Superliga é um campeonato muito difícil, algumas adversidades podem acontecer, mas a gente está sempre buscando os três pontos e, além do mais, ganhar bastante setes. Pela primeira vez, grandes nomes do vôleibol feminino vão jogar em solo amazonense. No elenco do Praia estão a campeã olímpica Fabiana, a Ramire, jogadora internacional e a central Valesca, vice-campeã da competição. Do São Caetano, os destaques são Nicole, Taicinha e a Marjoria. Sai um pouco daquele eixo sul-sudeste, o vôleibol, e que venha para o norte-nordeste também. Para as minhas redes sociais já dá para ter uma noção de tanto o povo está curtindo, está ansioso, está esperando, então eu fico super feliz. Os times devem fazer o reconhecimento do ginásio Amadeu Teixeira amanhã. Na bilheteria, o movimento de venda dos ingressos foi tranquilo durante a tarde. Ainda há ingressos, estão sendo vendidos com exclusividade apenas na Arena Amadeu Teixeira. Quem não comprou ainda, por favor, se dirija até lá e adquira o seguro. O preço dos ingressos é o único. Quem já é beneficiário de meia entrada precisa apresentar a carteira estudantil. Quem não tem o benefício precisa levar um quilo de alimento não perecível na hora da compra. R$ 30,00 é o valor para a arquibancada superior. No anel inferior, R$ 50,00. E a área VIP, R$ 100,00. Aliás, o Jornal em Tempo termina aqui. Lembrando a você que agora o jornal é transmitido pelo Facebook. Você pode ver aqui nesse endereço que está na sua tela, entrar, assistir a gente ao vivo do seu carro, enfim, de qualquer lugar que você esteja aqui no estado ou até fora do país. Você também pode ligar para o número do WhatsApp e sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri